Sabias que o SEO não existe? O que tu precisas mesmo é de empatia. Neste bit-all que vamos falar com o Rui Marques, que é CEO de um dos maiores grupos de mídia, com 250 milhões de visitas por mês. Imaginas o que isso é? Fica já agora com os melhores momentos. Deixamos que os dados nos digam se aquilo é uma boa experiência para o utilizador ou não. Eu acho que na generalidade o que se passa é que, como o mercado da tech está praticamente monopolizado pela Google e pelo Facebook, não há inovação. Existe a internet? Existe o Facebook. Ou seja, ou estás na internet ou estás no Facebook. Quando digo Facebook, estas três marcas, não é? E por isso... Tu estás a dizer que o Facebook é o dark side. Mas para o próprio Google também tem um poder muito forte, na medida em que o Google é aquela porta por onde tu falaste há bocado, que era o Facebook e a internet. A internet é o Google. Porque ninguém vai a nenhum site escrevendo o URL lá em cima. A SEO não existe, ok? O que existe é bom conteúdo, mas não adianta nada. Nós temos um ótimo conteúdo se ele não interessa a ninguém. Isso também ajuda a uma outra técnica, que eu não acho muito correta, que é o chamado clickbait. Realmente percebemos que é que a pessoa que vai consumir esse conteúdo pretende ou que valor é que nós levamos a entregar com o conteúdo que estamos a produzir. Se tu já tens o site da tua marca, faz sentido que o conteúdo esteja lá dentro. Nada impede os meios de comunicação social de produzirem conteúdo intemporal. Eles têm que estar ali a disparar notícias constantemente, senão são ultrapassados pelos concorrentes. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Quanto mais máquinas estiveram ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture cap para outro não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor. Então, estava a dizer, Rui, depois já conhece o Alice e Puey, não é? Para além da Intense e... Não, eu não conhecia o Alice e Puey, eu conhecia... O podcast. O podcast. Não, mas já tinha também ouvido falar da Oi. Conhece ali mais alguma empresa do nosso puzzle? Olha, falei há dias com, que eu não me recordo o nome dele, o founder do Oscar. O João Marques. Sim, mas eu não estive bem atento, aliás, ao puzzle todo. A Climber também. Ah, sim, o Marques foi falar convosco provavelmente por causa do Quanto Custa, não é? Não. Acho que estive com ele em um evento qualquer lá no Porto. Se falou por causa do Quanto Custa, não foi comigo. Deve ter sido mesmo com os founders do Quanto Custa. Ok. Acho que não. Então, olha, diz-me uma coisa, Rui. O que é que são o pop-up advertisement e o que é que tu achas do pop-up advertisement? Conta-nos lá. Acho que... Não acho nada. Acho aquilo que os utilizadores que consomem ou que têm a experiência de lhes aparecer um pop-up advertising. Isso é o quê? Aqueles anúncios que nós entramos na página e aquilo BAM! In your face. Sim. Os utilizadores adoram. Não sei. Acaba cada um deles. Um gajo nem olha o que é que lá saiu. Se quiseres a minha opinião, eu não gosto. Ok? E eu não gosto. Ok? Acho que prejudica a minha experiência enquanto consumidor de conteúdos. Uma pessoa vai lá para ver uma coisa e de repente sais daquilo que tu ias fazer. Sim. Mas mesmo os pop-ups podem ter experiências interessantes, não é? Depende muito da forma como eles aparecem. Se é só um, se é só três ou quatro. Se o conteúdo da publicidade em si é interessante para o utilizador e é relevante para ele, pode ser uma boa experiência por isso. O conteúdo até pode ser interessante, mas se a pessoa não vai à procura daquilo, não quer levar com o pop-up antes de começar a consumir. Eu acredito que sim, mas como em tudo, no caso concreto da 7 graus, nós deixamos que os dados nos digam se aquilo é uma boa experiência para o utilizador ou não. Concretamente no caso dos conteúdos da 7 graus, nós não temos esse tipo de publicidade mais intrusiva. Pumbas. Já foi. Porque acreditamos que efetivamente prejudica a experiência do utilizador. Mas alguns utilizadores, num determinado contexto, num determinado site ou aplicação, o que quer que seja, até pode ser uma experiência não muito intrusiva, ou eles até podem estar dispostos a ter esse tipo de intrusão, digamos assim, em contrapartida do conteúdo que vão consumir ou da experiência que vão ter com a aplicação, com o site. Tu não achas que ao nível de formatos de publicidade que o mercado estagnou? Há aí umas tentativas de inovação, mas quer dizer, não há muito mais por onde inovar, não é? Claro que há várias coisas para inovar. Certo, mas sim, está um bocadinho estagnado, há algumas tentativas... Agora preciso do gajo da IBM para nos anos 40 dizer sobre os computadores. Não, mas repara uma coisa. Quando estamos a falar de publicidade num site ou numa aplicação, estás limitado, não é? Estás limitado ao ecrã e estás limitado à... Aquilo também não pode ser uma experiência que a determinada altura o que tu vais consumir é única e exclusivamente a publicidade, por isso. E depois também há aqui o equilíbrio entre o produtor do conteúdo e o anunciante, não é? Eu também não quero... Aliás, nós na 7 Graus fazemos isso completamente, vêm formatos bastante diferentes daquilo que existem, que podem ter algum tipo de inovação e nós olhamos para isto, ok, mas isto vai prejudicar o cor do... Ou o objetivo de quem vai consumir os conteúdos, quem vem ao nosso site. E por isso nós dizemos, ok, nós não queremos este formato, não é? E para já tem funcionado, temos esse objetivo de colocar sempre o utilizador em primeiro lugar. Se achamos que de alguma forma aquilo vai prejudicar o utilizador, nós não usamos este formato. Eu acho que na generalidade o que se passa é que como o mercado da tech está praticamente monopolizado pela Google e pelo Facebook, não há inovação. Certo. Ou seja, eles estão confortáveis, estão a ganhar muito dinheiro, estão a ganhar cota de mercado, ou seja, eles continuam a subir, continuam a ter cada vez mais cota de mercado. Certo. Eles dominam todo o ecossistema e todo o, diremos, a vertical em termos da publicidade. Portanto, eles não precisam mudar. Certo. Não é? Sim. Portanto, e haver qualquer mudança só os pode prejudicar, porque pode trazer novos players. Certo. Portanto, eu acho que é um daqueles casos em que claramente a falta de concorrência e o bipólio já existente de mercado destrói completamente a inovação. Sim, eu acho que no caso concreto do Facebook ainda há aqui uma outra questão, que é há quase que um monopólio, falaste um bipólio, pelo espaço publicitário e a forma como chegam os utilizadores. Mas no caso do Facebook é um bocadinho ainda, acho que um bocadinho mais preocupante, que é o Facebook que consome tempo da vida das pessoas. Ou seja, eles agarram as pessoas pelo tempo que as pessoas têm de consumir internet, ou a estar online, ou o que quer que seja, e principalmente entre as marcas deles, Facebook, Instagram e WhatsApp. Por isso, grande parte da atenção da audiência ou dos utilizadores é gasta nestas plataformas, nas redes sociais. Ou seja, não só têm o mercado publicitário nas mãos deles, entre aspas, como também têm a atenção do utilizador. É por ter a atenção do utilizador que eles têm as marcas publicitárias, não é? Portanto, acabam por dominar o mercado. Certo, mas se tu reparares, o YouTube é um bocadinho, ou melhor, o YouTube não, o Google é um bocadinho diferente. Tirando o YouTube, que também consome tempo e atenção dos utilizadores, todos os restantes produtos do Google não têm essa utilização tão intensiva por parte dos utilizadores. Por isso, acho que, pelo menos para mim, acho que o Facebook é um bocadinho mais preocupante por ter estas três marcas que consomem muita atenção e tempo dos utilizadores. Por isso, eu diria que existe a internet e existe o Facebook. Ou seja, ou estás na internet ou estás no Facebook. Quando digo Facebook, estas três marcas, não é? E por isso... Tu estás a dizer que o Facebook é o dark side? Não diria que é o... Acho que o Facebook também tem o seu propósito e as marcas, obviamente, que prestam o serviço ou têm um conteúdo que é interessante para os utilizadores. Se os utilizadores estão lá, ótimo, tudo bem, estão a fazer... Estão a utilizar de uma forma que lhes é importante e conveniente. Não diria que é o dark side, mas diria que é preocupante porque conseguiu reter os utilizadores no seu tempo de uso e também trouxe os anunciantes e, por isso, acaba por ser um bocadinho preocupante. Ainda tens outra coisa, que é que tem todas as ferramentas e tem toda a capacidade para aumentar a retenção das pessoas, não é? Sim. Portanto, viciar. Completamente. Eles trabalham para isso, quer dizer... Sim, sim, e sabemos todos os problemas de saúde mental que são derivados do uso constante das redes sociais, todos estes problemas que estamos vindo a falar ultimamente, e as redes sociais proporcionam isso mesmo, aquilo é feito mesmo para tu ficares ali, para não saires dali, continuares ali e isso é um bocadinho preocupante. Ou o utilizador tem a consciência de que, ok, isto pode-me estar a prejudicar e consegue sair e consegue parar e consegue ter outro tipo de uso mais consciente, ou então pode ser mesmo preocupante e é preocupante no caso das crianças, dos jovens. Ontem, por acaso, estava a ouvir um comentário de uma terapeuta da fala que disse que lhes chegam crianças muito novas para fazer a terapia da fala e que lhes mostram... faz parte da terapia mostrar imagens ou de objetos ou o que quer que seja, e o vocabulário de algumas crianças pequenas não é o vocabulário que nós usamos, é português do Brasil. Tanto é o tempo que consomem nas redes sociais, provavelmente no YouTube, ou TikTok ou outra rede social, e como há muito conteúdo, muito mais em português do Brasil do que em português de Portugal, e elas não têm o hábito de usar este vocabulário em português de Portugal, conhecem aquele objeto... Não têm oportunidade, porque não têm tempo para isso, não é? Nem têm essa experiência, não é? Não têm tempo para usar, porque estão tão absorvidos... Exatamente, o Google... Quer dizer, na vez de se chamarem relva, chamam-lhe grama. E isto acho que é um bocadinho preocupante. Pelo menos para quem, como eu tenho filhos, deixa-me um bocadinho preocupado. Mas repara, o próprio Google também tem um poder muito forte, na medida em que o Google é aquela porta por onde tu falaste há bocado, que era o Facebook e a internet. Certo. A internet é o Google, porque ninguém vai a nenhum site escrevendo o URL lá em cima. O que nós fazemos é, vamos ao Google, e até sites onde nós conhecemos, primeiro vamos ao Google, depois é que vamos ao site. O que faz com que eles tenham um poder de direcionar as pessoas para os sites que eles querem. Certo. Querem, entre aspas. Eles pagam... Direcionar ou omitir. Exato, sim. Ou seja, se... Para tu seres banido da internet, basta não aparecer nos resultados da Google. Certo. Certo, desaparece completamente. Portanto, o poder deles aí para os advertisers é do género. Pagas, quando as pessoas falarem de frigideiras, o teu site é o primeiro. E isso é brutal, não é? Tu tens exemplos de empresas que estavam nas primeiras páginas? Não é simples quanto isso. Ok, então. Eu conheço os dois mundos, os mundos do tráfego orgânico, porque o caso da 7 Graus, nós temos cerca de 250 milhões de visitas por mês nos nossos sites e nós não compramos tráfego. Ou seja, é tudo o conteúdo que nós produzimos e que de alguma forma chega aos utilizadores, porque eles ou conhecem as nossas marcas e vão diretamente aos nossos sites, ou como tu disseste, vão ao Google e colocam o nome dos nossos sites para irem lá ter. Acho que qualquer site, se for ao Analytics, vai ver que a keyword mais pesquisada é o nome do site deles, não é? Sim, sim. Provavelmente. Não. Não? Não. Nós temos casos, e isso é mau, de certa forma é mau, nós temos casos onde isso não acontece. Ou seja... A pesquisa o quê? A pesquisa um conteúdo qualquer que está dentro do site. O que é que eu quero dizer com isto? É que a marca do site não é tão relevante quanto o seu próprio conteúdo. Isto é mau, ok? Isto é mau porque a marca não é reconhecida, não é? Pois, significa que as pessoas vão à procura, não daquele site, não é? Mas à procura do conteúdo. Mas significa que vocês têm bom SEO no conteúdo, e isso é bom? Não, significa que nós temos bom conteúdo. Certo. E SEO? Porque podes ter bom conteúdo e teres muito mau SEO, não apareces, não é? E pronto, eu aí vou bater nesta tecla que é SEO não existe, ok? O que existe é bom conteúdo, ok? Agora, existem uma série de guidelines para tu fazeres um site. Que é o SEO? Não. São guidelines que são bem feitas. Tu deves fazer o site seguindo uma série de guidelines que muitas pessoas chamam de SEO. E ao longo do tempo temos vindo a evoluir e o próprio Google tem adaptado o seu algoritmo para o que é um bom conteúdo, é o que vai aparecer nas primeiras posições. Ou que permite uma boa experiência. Permite uma boa experiência, não é só o conteúdo, mas também a aplicação, a forma como o Google está feito. Se carrega rápido ou não. Se o utilizador encontra logo o conteúdo, etc. Vai aparecer nas primeiras posições. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas no fundo o que estás a dizer é que o Google sabe exatamente identificar o que é que é um bom conteúdo. E tenho algumas dúvidas disso porque na verdade aquilo são algoritmos escritos por pessoas. Eles estão sempre a adaptar o algoritmo exatamente para conseguir identificar o bom conteúdo. Certo. Eu percebo exatamente o que é que estás a dizer porque é, pá, faz bom conteúdo e o objetivo do Google é encontrar bom conteúdo. Portanto, se o teu conteúdo for bom e os algoritmos deles estiverem perfeitos, eles vão encontrar o bom conteúdo. Certo. Mas não é só isso. Mas o SEO não é só conteúdo, repara, senão não viesse eu, não é? Portanto, no fundo, é que tu no fundo acabas por adaptar o conteúdo às regras, a determinadas regras. Não concordo com essa afirmação. Então, quando tu dizes, pá, tu, pá, o que é que é um bom conteúdo? Conteúdo que, de alguma forma, responde àquilo que o utilizador quer, à sua necessidade. Ok? Porque tu podes fazer um conteúdo que segue todas as guidelines da SEO. Se porventura o utilizador não acha aquilo relevante ou tem muita publicidade ou o que quer que seja, vai acabar por ser penalizado pelos próprios algoritmos. Ok? Porquê? Porque os algoritmos não só identificam o conteúdo, mas também tentam entender a experiência do utilizador ao consumir aquele conteúdo. Ok? E por isso? Eu, por acaso, tenho algumas dúvidas em aceitar a definição do bom conteúdo como aquele que responde à tua necessidade. Porque... Sim, é um bocadinho mais complexo. Sim, porque, repara, isso é, exatamente, isso é uma simplificação demasiado grande porque, de outra forma, ninguém faria conteúdo que não fosse utilitário, não é? Portanto, tudo o que é literatura passava a ser mau conteúdo, porque não responde às necessidades diretas. As pessoas não procuram aquele conteúdo na literatura, procuram literatura. Portanto, procuram um livro que os entretenha ou um livro que lhes dê conhecimentos, ou seja aquilo que for, e por vezes até nem sabem ao que é que conteúdo que vão, não é? Vão pelo autor ou vão por outra razão qualquer. Portanto, eu tenho dificuldade também desse ponto de vista, porque, repara, nós estamos a lidar não só com o conteúdo como com o meio, não é? Neste caso específico. Aliás, em qualquer caso, não há conteúdo sem meio, não é? Exato. Se é um livro, é um meio, mas se é a internet, as características são completamente diferentes, não é? Correto. Tu não vais por um texto corrido de 200 páginas com 20 e tal linhas, não é? E 50 caracteres para dentro de uma página web. Certo. Portanto, então, tu tens que, não é só o conteúdo, tens que ter regras, não é? Que são adaptáveis, que são retiradas do próprio meio, que são condicionadas para o próprio meio, que permitem que o teu conteúdo tenha mais sucesso. Correto. Não é? Portanto, e tu podes ter um bom conteúdo, um conteúdo que seja melhor, mas que não respeita tão bem essas linhas e vai ser secundarizado. O que o rico é lhe chamar é boas práticas e não SEO. Exato. É isso. Boas práticas. Mas boas práticas correspondem também, no fundo, a essa vertente tecnológica. Correto? Talvez as pessoas chamam SEO a boas práticas. Exatamente. Porque, repara uma coisa, percebemos aqui de tecnologia, não é? Tu podes fazer um site com o HTML correto, não é? Com a semântica toda correta, não é? Ou podes fazer um site e ele vai funcionar na mesma, vai chegar ao utilizador, em que a semântica não está correta. Ok? Mas a semântica também é importante. Também faz parte da experiência. Ok? E por isso... Até o Google vai penalizar se a semântica não for boa. Provavelmente. Mas pode... Mas repara, tu podes ter uma semântica muito bem feita, mas o conteúdo não é tão relevante para determinada procura que o utilizador faz. O Google também vai entregar o conteúdo que é mais relevante para aquele utilizador. Ou seja, o formato é muito importante, é isso que estás a dizer, não é? É uma combinação de tudo, não é? É combinação da qualidade do conteúdo e quando eu falo de qualidade, falo no match entre a necessidade do utilizador e aquilo que ele precisa para resolver aquela necessidade. Ou seja, quando tu fazes uma pesquisa no Google, num método de busca, tu tens uma necessidade. É, tu procuras algo. Estás à procura de alguma coisa, não é? Então, há um match entre aquilo que estás à procura e aquela resposta, ok? Mas também toda a parte do meio, não é? Ou seja, se o site vai carregar de forma rápida ou não. A experiência que tu tens no desktop vai ser completamente diferente daquilo que tens no mobile. Se a pessoa está a pesquisar no mobile, vai ser uma experiência completamente diferente. Por isso, também temos que ter essas boas práticas para entregar o conteúdo da melhor forma possível ao utilizador. E eu não quero ser aqui defensor do Google, ok? Obviamente que tem muito poder, mas todas as práticas que eles de alguma forma devogam relativamente aos algoritmos, são no sentido da melhor experiência do utilizador, ok? Por isso, tenho alguma dificuldade de aceitar esse conceito de ah, o Google tem imenso poder e destrói marcas e destrói... Efetivamente, há empresas, e nós já tivemos essas situações, de um dia para o outro, sites que caem 30%, mas isso é porque há alguém que está a fazer melhor do que nós. Está pronto, ok, tudo bem. Por isso. Mas já tiveste empresas que o negócio deles foi por água abaixo, por uma atualização qualquer no algoritmo e de repente eles acharam que está na primeira página, pensaram que está na quinta página. Certo. Aliás, basta na segunda. Sim. Basta estar na segunda página. Basta estar no final da página. Exato. Por ser ignorado, não é? Sim, sim. Não é? E isso é o quê? Isso é o poder do Google definir o que é que é um bom algoritmo? Eles é que estão a definir o que é que o utilizador quer? Não. O próprio utilizador diz que aquilo não está bom para ele. Estás a assumir que o Google está sempre a seguir o utilizador e o que o utilizador quer e não está a impingir. Está só a consumir o que o utilizador quer. Sim. Então está sempre atrasado. É para a sua. Baseado na experiência que vai tendo, o que o utilizador vai dando, os sinais que vai dando de utilização. Tu publicas um conteúdo hoje, tu não sabes como é que o teu utilizador vai interagir com ele. Só passar algum tempo é que há sinais sobre isso. Estás a falar do utilizador em termos genéricos, não é? Sim, sim. Porque na prática, o que o Rui está a dizer faz sentido. Se o Google dá 10 vezes aquela página e a pessoa abandona ao fim de 5 segundos... É sinal que aquilo não cumpre a sua necessidade, não é? Não é o que ele está à procura, não é? Exatamente. E como é que nós fazemos melhor conteúdo? Empatia. Empatia? Sim. Explica lá isso um bocadinho. Estás a escrever um conteúdo ou estás a produzir um conteúdo. Vocês estão aqui a fazer conteúdo, certo? Certo. Estamos aqui a produzir conteúdo, correto? Certo. Como é que eu sei se isto é bom conteúdo? Até pode ser ótimo conteúdo. Ótimo. Tudo bem. Mas não adianta nada. Nós temos um ótimo conteúdo se ele não interessa a ninguém. A menos que só sou para satisfazer aqui o nosso ego. E por isso temos que perceber o que é que a pessoa que vai consumir aquele conteúdo quer. O que é que é importante para ela. Porque é que ela vai estar interessada neste conteúdo que nós estamos aqui a produzir. Por isso eu diria que, em primeiro lugar, é empatia. Conseguirmos colocar nos pés, nos sapatos da outra pessoa e perceber como é que isto vai ser útil para alguém. Como é que este conteúdo vai ser útil para alguém. Quando alguém vai ler este conteúdo que eu estou a escrever, o que é que ela espera ver daqui? E isto não é fácil. Então, tens aquele exemplo dos 5 erros que o empreendedor faz, não é? Aquele artigo típico. É que o conteúdo normalmente desse tipo de artigos é um bocado manhoso, não é? Mas por outro lado responde. Isso é uma técnica, ok? Que também está baseada. Tem alguma coisa a ver com empatia. Em que diz o seguinte. Ou seja, quando tu escreves num título 5 erros que um empreendedor mete. Tu estás a pensar, ok, quem é que vai querer consumir esse conteúdo? A partir das são empreendedores que não querem cometer os erros. E que querem rapidamente... Uma coisa esquematizada, não é? Esquematizada em bullet points. Que nós não temos tempo, não é? A nossa atenção está dividida por muitas coisas. Eu não vou ler um texto de 20 páginas para perceber como é que eu vou ser o melhor empreendedor. Então, se me des aí rapidamente 5 pontos que eu leio rapidamente aqui no meu telemóvel, isto serve. Mas isso é bom conteúdo? É excelente. Em termos de eficácia, é excelente. É eficácia. Agora, o que está lá dentro pode não ser bom conteúdo. Ok? Só que... Agora também estamos aqui a misturar a chamada técnica do clickbait, que abomina completamente. Já foi... Só interromper-se, já continuas. Já foi inventada há milhares de anos. Certo. Com os 10 mandamentos. Sim. Certo. Estão aqui 10. 10 mandamentos. É só isto. Não tens de preocupar com mais. Não precisas ler a Bíblia toda, que é muito distinto. Se soubeste estes 10, já está bom. Já estás. Lugar-lhe para isso. Exatamente. É onde nasceu o Too Long, Didn't Dream, não é? Pronto. Agora, isso também ajuda a uma outra técnica, que eu não acho muito correta, que é o chamado clickbait, que é... Ok, são 5 erros, rapidamente vou perceber, preciso disso porque sou empreendedor, quero aprender e vou consumir esse conteúdo. Se eu clicar numa pesquisa do Google, clicar naquele site, vou lá dentro, se depois aquilo me diz coisas que eu já sei, sinto-me enganado, sinto-me defraudado, vou-me embora. Isso não é bom conteúdo. Mas o clickbait tem duas vertentes. Tu podes fazer um clickbait em que vais para uma coisa que não é aquilo que tu estavas a dizer que é, ou podes fazer florear, não é? Por exemplo, nós no Bitalk tentamos fazer títulos que sejam clickbait, mas nós não estamos no sentido de enganar as pessoas. Exatamente. Tu não estás a prometer algo que não entregas, certo? Sim, mas vou buscar, por exemplo, vou buscar um tema que seja, se calhar, mais polémico, porque a pessoa está mais disposta a clicar numa coisa mais polémica. Se nós pusermos agora, no título deste episódio... A qualidade do conteúdo. A qualidade do conteúdo. Ninguém vai clicar. Mas se eu puser assim... 5 formas de fazer SEO e ter milhões de... Não, não, vou pôr assim. O Rui, o SEO não existe. Se eu puser o SEO não existe, o número de cliques vai aumentar, claro. E portanto... Porque estás a despertar a curiosidade da pessoa, não é? Isto, de certa forma, também é empatia, não é? Tu estás a provocar a curiosidade da pessoa e dizer, olha, está aqui algo que se calhar tu não concordas e vamos explicar porque é que o SEO não existe, ou porque é que eu, o Rui, acho que o SEO não existe, não é? Agora, isto é um bocadinho complexo. O que é que é bom conteúdo, o que é que não é bom conteúdo. Claro, claro. Agora, a pergunta foi, o que é que é preciso fazer para fazer bom conteúdo? É, realmente percebemos o que é que a pessoa que vai consumir esse conteúdo pretende, ou que valor é que nós lhe vamos entregar com o conteúdo que estamos a produzir. Normalmente as marcas fazem ao contrário. O que é que eu quero vender e que conteúdo é que eu tenho que produzir? Exatamente. E o que estás a dizer é exatamente o contrário. Mas como é que uma marca se posiciona? Portanto, o objetivo de uma marca é vender, não é fazer conteúdo. Vamos pôr, eu quero vender frigideiras. Certo. Então, o que é que a gente vai fazer para vender frigideiras? Vamos fazer artigos de curiosidade sobre frigideiras. Certo. Mas quem vai parar a esses artigos são as pessoas que têm curiosidade sobre frigideiras, não é que querem comprar frigideiras. Voltando um bocadinho atrás, Sete Graus tem uma missão, ok? Que é ajudar a melhorar a vida das pessoas. Como? Com o conteúdo que nós distribuímos de forma gratuita. Esse é o core. O que eu estou a fazer neste momento vai ajudar a melhorar a vida das pessoas que vão consumir este conteúdo? Se sim, faço. Se não, não faço. Muito simples. Agora, esta é a missão da Sete Graus. A missão da Sete Graus não é vender conteúdo, não é vender publicidade, não é esse o nosso objetivo. Quando estamos a falar de uma marca, e aqui já estamos a falar das técnicas de content marketing, que algumas marcas, que as marcas usam e cada vez mais, que não é isso que nós fazemos na Sete Graus, ok? Isso. Ok, ok. Queria distinguir aqui as duas coisas. Mas que eu conheço essas técnicas em virtude das startups que nós temos investido em que realmente fazem content marketing para atrair uma audiência, ok? O objetivo do content marketing é comunicar para alguém que poderá estar interessado no meu produto. Ou seja, procurar os interesses dele, que não têm que ser diretos ao meu produto, certo? Mas que o atraia e depois ele provavelmente é um comprador do meu produto. Exatamente. Ok, agora... Poderia haver outro caminho, que é a marca patrocinar um bom conteúdo, efetivamente. Também existe esse conteúdo. Agora, quando há essa questão do patrocínio dos conteúdos... O patrocínio é basta aparecer publicidade no meio do... Sim. Entre os textos. Sim, mas é um pop-up. Mas hoje em dia há conteúdo patrocinado que na realidade não é conteúdo patrocinado. Isso é mais publi... É uma publi e reportagem, basicamente. Olha, está aí aqui aquilo que eu quero que vocês escrevam. Eu quero que vocês coloquem isto dentro do vosso meio. Põe lá pop. Exatamente. E que... Pode ser que ninguém note. Diga isto que eu quero dizer e que tenha a vossa marca por trás que dá a credibilidade. Além de trazer... De chegar a vossa audiência, dá uma credibilidade porque é a marca X ou Y que está a escrever aquilo. Acho que aí não é... A marca não procura... Não é por aí. Acho que o que a marca aí nesse momento procura é a credibilidade do meio. Exato. Era isso que eu estava a dizer. Credibilidade do meio. Ou seja, ao publicar aquilo num determinado meio, estamos a ter duas coisas. A audiência que esse meio tem e a própria credibilidade que ele tem ao publicar aquilo. Claro. Exatamente. Por isso as marcas procuram isso. Quando uma marca faz ela própria content marketing, é isso que tu disseste. Ou seja, vamos escrever conteúdo que tem interesse para o nosso público-alvo, mesmo que não seja vender o nosso produto à descarada, mas que vai atrair pessoas que vão passar a conhecer a nossa marca. Vou-vos dar um exemplo de uma das nossas empresas. É uma empresa que produz um software-as-a-service de faturação. Estão simples quanto a isso. A coisa menos sexy em termos de... Tu podes falar em nomes de empresas, não tem para mim. Neste caso estou a falar de um softex que se chama Vênus, que é um softex de faturação de point of sale para lojas e pequeno retalho. Tem nada de sexy, não é? Nada. Nada. Nada de sexy. É o mais banal que existe. Mas que efetivamente pode fazer uma grande diferença naqueles retalhistas que têm imensa dificuldade. Não sabem o que é que é uma fatora, não percebem nada e por isso o software pode ser uma grande mais-valia e quando é um mau software pode ser uma grande fonte de problemas. Ou quando eles não usam bem pode ser uma grande fonte de problemas. Por isso, nós produzimos conteúdos para os pequenos retalhistas, para pequenos empresários, para empresários em nome individual, sobre as coisas que são importantes para eles, mas que eles às vezes desconhecem. Sei lá, como é que eu faço, quando é que eu tenho que fazer a declaração de IVA, como é que eu preencho a declaração de IRS, como é que é isto dos impostos, o que é uma nota de crédito, qual é a diferença de uma nota de crédito, uma nota de débito, etc. E o objetivo é realmente entregar esse valor e esse conteúdo útil para quem está à procura dele. Sobre muitos temas que nem sequer o software aborda, não é? Nada. É simplesmente a área, não é? Exatamente. E a partir desse momento que estamos a comunicar a nossa marca e que essa marca vai criar alguma notoriedade junto daquele consumidor do conteúdo, se ele depois se torna cliente ou não, não é, obviamente que é relevante e que é importante, mas não é só o propósito do... Pois, agora já estás a falar nesse exemplo e é importante fazer isso num blog do teu site ou é melhor utilizar coisas tipo o Medium, as redes sociais, por exemplo, o LinkedIn dá para pôr os artigos? Sim, à partida, o mais, se já tens um site, se tudo já tens o site da tua marca, faz sentido que o conteúdo esteja lá dentro, ok? Do meu ponto de vista, acho que faz mais sentido. Mas por outro lado, não abarcas aquela... Por exemplo, no caso do Medium, o Medium é interessante porque tu estás a escrever no Medium um conteúdo e já tens lá uma audiência muito grande. Correto. Quando tu estás no teu blog, tu estás a adquirir pessoas essencialmente vindas do Google ou de outras fontes que apontem para o teu blog. Sim. Portanto, as pessoas sentem a tendência de, epá, é mais fácil eu ir para o Medium porque isto vai logo para uma data de gente. Sim, mas provavelmente vai para uma data de gente, mas provavelmente não vai para as pessoas que estão efetivamente à procura daquele conteúdo. Porque em termos de utilização ou de consumo de conteúdo, há aqui duas formas, que é tu estás à procura de alguma coisa e vais à procura dela, então a tua intenção é completamente diferente de estou aqui a gastar o meu tempo a navegar, seja no Facebook, ou seja, em outras redes sociais ou no Medium, ok? E aparece-me ali qualquer coisa que eu, ah, ok, deixa ver o que é que isto é. É completamente diferente. Quando és tu que, quando parte de ti essa procura, é porque realmente tens uma intenção mais, mais ao ponto de, ok, é isto mesmo que eu preciso, estou mesmo à procura disso. Ou seja, tens a tua audiência mais focada, ok? Do que tu teres um conteúdo que te aparece porque estás a navegar nas redes sociais. É completamente diferente. Por isso, por exemplo, quando tu vais procurar, neste caso, software de faturação, à partida tu estás mesmo à procura, tu precisas mesmo. Por isso é uma audiência mais bem segmentada, digamos assim, usando os termos do marketing. E desse ponto de vista, não é melhor ser uma pessoa a assinar do que propriamente uma empresa, uma marca? Depende da pessoa que está a assinar e da sua credibilidade. Vamos cá ver, no caso da Sete Raus, nós produzimos conteúdos de diversas áreas, desde educação, desde saúde... Normalmente para sites de clientes? Não. Não. Os sites próprios, só para os vossos? Nós não produzimos conteúdos para terceiros. todos os nossos conteúdos. Mas ao bocado falaste que produziam conteúdos para aquele site de faturação. A Sete Raus não faz isso. É uma das empresas em que a Sete Raus é investidora. Ah, ok. E que funciona completamente autonomamente da Sete Raus. No caso da Sete Raus, nós produzimos conteúdos únicos exclusivamente para os nossos utilizadores. Não fazemos isso para nenhum cliente, ok? Deixa-lhe só ver para se perceber. Vocês criam determinados sites, como é por exemplo o caso do Pensador, não é? Exato. E depois vocês criam conteúdo para esses sites e querem é trazer visitantes para esses sites. Correto. E depois o que é que vocês fazem com eles? E depois mandam-lhes pop-ups? Não, espera aí. Então, vocês são mídia? Somos. Sete Graus na indústria, podemos dizer que é um polish. Exato. Não somos um meio de comunicação social porque nós não produzimos conteúdo jornalístico, ok? Podemos dizer que somos um mídia, sim. É mais conteúdo intemporal, não é? Sim. Conteúdo intemporal, a maior parte dele é conteúdo intemporal. Mas então qual é que é o vosso modelo de negócio? A publicidade. Publicidade. Não pop-ups. Não tem pop-ups? Não só pop-ups. Às vezes tem pop-ups porque faz sentido. Eu aviso logo no início. Ok, então a vossa intenção é criar conteúdo de qualidade para atrair as pessoas e depois com isso conseguirem segmentar quem são essas pessoas para lhes apresentar a melhor publicidade? Não, o nosso propósito é... Melhorar a vida das pessoas. Sim, é isso que recordo disso. Eu costumo dizer uma coisa que parece brincadeira, mas é mesmo verdade. Há muito conteúdo que nós produzimos que ajuda realmente as pessoas e as pessoas não o consomem sequer nos nossos sites. Por exemplo, vais ao Google, pesquisas, sei lá... Pitoc com batatas fritas. Não, por acaso não. Acho que não temos esse conteúdo, não temos conteúdos de gastronomia. Boa, então. Por exemplo, data de nascimento do Einstein. Ok? Acho que devemos ter esse conteúdo num site qualquer. As pessoas vão ao Google, pesquisam isso. Na Equipédia. Aparece a Equipédia, que é concorrente. Também, pode ser. O que é que há por acontecer? Ou seja, as pessoas só ao ler o Google, pode aparecer um conteúdo nosso na página... Mesmo no Google em si, não é? Exatamente. E a pessoa, ok, já tenho a resposta, vou-me embora. A pessoa nem sequer aterrou no nosso site. Mas nós ajudámos aquela pessoa. Ela tinha uma pergunta e teve a resposta porque nós produzimos esse conteúdo. E está bem. O Google é um bocado manhoso nessa cena. Acaba por ser. Mas, como eu te disse, há pouco, o Facebook acaba por ser um bocadinho pior, não é? Porque tu produces conteúdo, as pessoas partilham no Facebook, consomem no Facebook. As nossas marcas também produzem conteúdo que partilham no Facebook e nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Certo. Mas, se vocês são um publisher... Certo. Pai, sei, aqui quase que abre uma janela de falar sobre o negócio dos pubs, não é? Portanto, que é um tema de... Do qual eu sei muito pouco. Mas vamos lá. Mas tens opinião, certamente. É que como é que os... Como é que os jornais, como é que a comunicação social não se conseguiu adaptar aos novos... À internet? Olha, na 7 Graus tem logo uma grande vantagem. O facto de fazerem conteúdo intemporal. Não é? Tu fazes um conteúdo, passado 10 anos, ele ainda está... É verdade, mas as pessoas procuram um conteúdo temporal. Também. É verdade. Não é? Aliás, se calhar o que mais procuram até é conteúdo temporal, não é? Porque tem a ver com... Está ligado às notícias, sim. Não é? Com coisas que vão acontecendo. Mas tu não procuras notícias. Tu vais ao jornal A, B, ao site X e Y para ver as notícias do dia. Tu não procuras. Deixa-me saber se hoje houve um acidente na 2ª Circular. Acidente na 2ª Circular no dia 27 de Agosto. Não fazes isso. Eu por acaso faço. Sério? Uhum. Mas é por tudo... Como assim? Epá, às vezes... Tens o Nostradamus, tens que adivinhar os problemas que aconteceram no mundo. Não, pá, eu ouvi dizer que houve um problema, ou que há um problema da Polónia com a União Europeia e eu vou ver... Mas ouviste dizer. A notícia já chegou até ti. Certo. Mas eu não fui a um site à procura de informação. Mas a notícia chegou até ti de alguma forma. Ok? Então tu vais saber mais sobre isso. Certo. Ok? Tu não vais saber se aconteceram coisas. Claro. Mas, mas pá, eu vou ao site e ponho as palavras-chave daquilo que me interessa. Vou cair no público. Isso é diferente. Cair no público. Já não estás a consumir notícias. Já estás a informar sobre um assunto. Está bem. Ok. E levo, e levo com uma coisa, pá, subscreve. Se queres saber sobre isso, subscreve. É um dos gajos para o caralho, para outro sítio, não é? Sim. Pode dizer que mandas para o caralho, que nós sabemos que é o que tu fazes. Pronto. Digo, pô, pá, cai outra vez nesta merda, não é? Portanto, lá vou eu a procurar noutro sítio qualquer. Onde não tenhas que subscrever. Ah, e encontre. Claramente encontre. Há sempre quem tem a mesma informação, até porque eles não têm nenhuma informação original, porque é acontecimentos. Os acontecimentos se aconteceram independentemente deles. A gente sabe. Portanto, tem que estar em algum sítio. O Rui está a dizer, e com razão, que é, nesse caso, se tu apanhares um artigo intemporal que fale sobre como é que as nações lidam com determinadas situações, nananana, que está, de certa forma, ligado àquele assunto que estás a procurar, tu vais ler aquilo e porque tem interesse para ti. Exatamente. Mas tu não tens nenhum órgão de comunicação social que publique esse tipo de informação. Certo. Exatamente. Porque não investem nisso. Pois. Isso é interessante. Era isso que eu ia dizer. Nada impede os meios de comunicação social de produzirem conteúdo intemporal. Claro. Certo. Mas eles... Não estava a esperar. Essa é a verdade. Nunca pensei nisso. Ninguém os impede. Porquê que não fazem isso? Porquê que não falam sobre... Ao bocado do exemplo da Polónia e lá o conflito com a União Europeia? Porquê que não falam sobre a Polónia? Sobre a... História? A história deles? Não interessa, mas haverá montes de temas a tratar sobre o assunto. Ou sobre a questão da legislação europeia versus legislações nacionais. Pronto. Que é um... Eu acho que é muito difícil fazer esse conteúdo. Dá-me trabalho. Dá trabalho. É mais fácil copiar a agência Lusa e meter o que escreveu lá. Esse é o problema. É que os meios de comunicação social... Desculpa-me. Os meios de comunicação social não têm gente. Não investem recursos em criar informação. Certo. Em criar conteúdo, não é? Em criar conteúdo, não é criar informação. Não é criar notícias. Mas é criar informação. O tramo faz isso bem. Portanto, se não investem nisso, o resultado é... Não tem diversificação. Portanto, eles não se conseguem... Não conseguem... Diversificar, né? Diversificar, ou seja, não é que conseguem diversificar. Não se conseguem destacar ou serem diferentes dos outros, não é? Sim. Eu acho que isso, de facto, pode ser um problema que está em cima do mesmo. Tu está a dizer que não tens a opinião, mas tens a opinião. Não tenho muita opinião. Relativamente à questão da monetização dos mídias, ok? Estavas a falar da questão dos... Mas tu estás a monetizar? Eu estou a monetizar, mas eu não produzo conteúdo jornalístico. Estás a perceber? Ou seja, tu falaste aí que vais parar um site como o público, não é? E aparece um gateway. Agora subscreve, agora paga e tudo mais. Eu também... É uma coisa que eu não consigo entender. Ou seja, o que é que parece que está a acontecer? Os meios de comunicação social têm cada vez menos audiência, cada vez menos utilização, cada vez menos receitas. Então o que é que fazem? Fecham. E eu disse, então, mas o que é que vai acontecer? Isso é exatamente o contrário que deviam fazer, não é? É o que eu acho, mas todos vamos atrás disso, não é? Ou todos estamos a ver todos a irem atrás disso. E isso, eu acho que isso não é o caminho. Mas quer dizer, não tenho informação suficiente. Ok, está a funcionar ou não está a funcionar? Estão a ter receitas com as assinaturas digitais, com os gateways. Não faço ideia. Não sei. É fácil olhar-se para as contas? Não me dou esse trabalho. Eu, por acaso, sabem o que é que eu senti que me aconteceu? Foi, desde que começaram a fazer essas paywalls, o que me aconteceu foi que 80% ou 90% das notícias eu passei a ter só a informação liviana. Que é a parte a que eu posso ler. Não vais à profundidade. E depois penso, isto não é interessante, nem sequer vou procurar mais. Não querem que eu veja o artigo todo? Tudo bem, eu também não quero saber mais. Já percebi. E só uma pequena porcentagem de coisas que realmente me interessam é que eu faço o que tu estavas a dizer. Vou ao Google e vou ver quem é que fala sobre isto e que eu posso ler. De ponto de vista da sociedade isso é uma tragédia, não é? Porque nós estamos a alimentar e estamos a criar pessoas que... sem opinião. Sim, com só uma informação de forma aliviada. Que não conseguem ter informação para criar uma opinião própria. Sim, sim. Mas eu também compreendo, de certa forma, o desafio que os meios têm. Quer dizer, como tu disseste, ok, temos aqui uma questão da Polónia. Ok, eu também gostava de dizer, mas porquê que esta situação está a acontecer agora? E que alguém me explicasse, olha, na Polónia o sistema é assim, as leis funcionam desta... whatever, não é? Mas isso não vai gerar audiências amanhã, estás a perceber? E isso consome muito tempo. E é preciso pesquisar em profundidade e etc, etc, etc. E eles têm que estar ali a disparar notícias constantemente. São ultrapassados pelos concorrentes e pronto. É preciso realmente ter essa capacidade de dizer, ok, mas isto é importante e nós vamos fazer, nós vamos investir nisto. Agora, a questão é que vai gerar retorno, não sei. E por isso cá nunca vai ao ponto. Mas tu consegues ter retorno? Eu consigo, mas a nossa escala é imensa. Quer dizer, nós temos 250 milhões de... A vossa escala agora. Mas não começou assim. Não. Não é? Portanto, as árvores começam de uma semente. Sabes que é curioso que há uns anos atrás nós fomos convidados pelo Google para fazer uma palestra aos vários meios em Portugal. E eles ficaram muito surpreendidos como é que nós conseguimos gerar aquele conteúdo. Ou melhor, gerar tanta audiência com o nosso conteúdo que eles acham que é futilidades e banalidades, não é? Mas efetivamente há alguém que está à procura da data de nascimento do Einstein. Eles nunca irão produzir uma biografia do Einstein porque acham que não é o assunto para eles, não é? E ficaram extremamente surpreendidos como é que nós temos tanta audiência. E o ponto que eu foquei foi empatia. Vocês escrevem um conteúdo porque vocês acham que esse é o conteúdo que vocês têm que escrever. Não porque vocês acham que a pessoa vai querer consumir o conteúdo daquela maneira. E acho que isso não ajuda. Uma coisa que me surpreende e que me irrita um bocadinho muitas das vezes é quando há notícias publicadas, principalmente de futebol, em que não dizem nada. Por exemplo, agora não me lembro nenhuma, mas sei lá, o fogo aconteceu no... Dragão, eu sou do porco, por isso vou dizer o dragão. E eu não faço ideia do que aconteceu. O fogo... Vamos imaginar. Às vezes usam assim uns títulos que não dizem nada e tu não sabes o que aconteceu. Mas é para quê? Para clicares? Eu acho que é isso que é o único... Ou para parecer uma coisa mais poética. Fogo. No verão é para clicar, para ver onde é que há incêndio. A CMTV é muito boa nisso, não é? O CM... Não, mas às vezes há aquelas notícias, a magia aconteceu esta noite no estádio dos sonhos, não sei o que é isso. Não percebes nada disso. Ou tu estás dentro do assunto e sabes que... É em Old Trafford, não é? Que se chamam-lhe o palco dos sonhos, não é? Ou tu sabes, ou estás dentro do futebol e sabes que chamam Old Trafford o palco dos sonhos, ou tu não sabes o que é que se passou ali. O que é que é isto? O que é que aconteceu? Foi um espetáculo de magia. A magia aconteceu no palco dos sonhos. Olha, houve um espetáculo de magia. Isto é falta de empatia. Falta de perceber quem é que está do outro lado. Exatamente. Às vezes é a presunção. Foste o que disseste. Mostrar conhecimento. Mostrar, não é? Foste o que disseste. Se tu tivesse esse desafio, o que é que farias? Desafio de quê? De ter um meio? Um meio. Por exemplo, vamos pôr um público express, ou é bom desse. Eu tenho esse desafio. Nós, na Sete Graus, temos esse desafio constantemente. Certo. Porquê? Porque nós contratamos pessoas para escreverem os nossos conteúdos e nós temos que desformatá-las. E essa desformatação ocorre, em primeiro lugar, olha, empatia. Tu estás a escrever para alguém. Nós contratamos desde profissionais de saúde, professores, etc. Escritor, nós temos pessoas na Sete Graus que escrevem conteúdos originais de literatura. Porque algum do nosso conteúdo está relacionado com frases, poemas, etc. E nós temos pessoas que são autores que estão a escrever esse tipo de conteúdos. Então, em primeiro lugar, essa desformatação acontece nesta questão. Tu estás a escrever conteúdo para alguém. Eles têm que definir para quem é que eles vão escrever aquele conteúdo? Sim. É uma das regras, não é? Sim. Tem que perceber quem é que vai consumir este conteúdo. É um miúdo do oito. Ou seja, vamos imaginar que tu estás a escrever um conteúdo sobre trigonometria. Se tu estás a escrever esse conteúdo para um professor, tens que escrever de uma forma diferente. Se for um miúdo, sei lá, do secundário, estás a estar de trigonometria. É diferente. O propósito de alguém que vai consumir aquele conteúdo é completamente diferente se ele é um professor ou é diferente se ele é um aluno. E, por vezes, nós fazemos um conteúdo sobre aquele assunto que tem as duas componentes. Tem várias versões, não é? Exato. É o mesmo conteúdo, mas tem... Ok, este aqui... Então, estás à procura de exercícios sobre trigonometria porque és professor e queres dar exercícios aos teus alunos, então está aqui. Agora, se és aluno e queres perceber o que é que é isto da trigonometria, está aqui a explicação. No mesmo artigo? Sim. E isso faz sentido? Estás a ir a dois ao mesmo tempo, não é? Pode fazer. Pode fazer. Mas podemos subdividir em dois artigos, depende muito de casa. Como é que vocês remuneram as pessoas? É por aquilo que escrevem ou têm também um sucesso-fi? Não. Não. É a energia que a pessoa gasta no conteúdo. Sim, porque vocês apresentam-se como um só. Vocês põem um contador no computador? Não. Um contador-eletricidade? Não. Então, como é que mede a energia? Não, a pessoa está a escrever um conteúdo, não é? Nós queremos que a pessoa faça um bom conteúdo que ajude a melhor vida das pessoas. Certo. E há conteúdo que demora meia hora a escrever e há conteúdo que demora três dias. E nós não... Isso não nos importa. O que importa é... É isto que o utilizador quer, então é isto que nós vamos fazer. Ok. Mas como é que consegues medir o que é que o utilizador quer? Pelos dados. Nós temos um... Conseguimos entender o que é que os utilizadores querem. Ok. Vamos produzir esse conteúdo e depois medimos o resultado daquilo que fizemos. Depois funcionou. Repetem. Mais. Para mim é interessante como é que tu medes o que é que os utilizadores querem. Ah. Então consegues medir o que é que os utilizadores consomem. O que é que eles querem, não estou a ver como é que tu consegues. Consegues. Como? Um miúdo que está a estudar hoje, vamos imaginar, no quinto ano e que tem que saber sobre o algoritmo da raiz quadrada, nem sei se isso é no quinto ano ou não. Eu não devia dizer isso porque são a minha filha, vamos chamar nomes, mas pronto. Mas vamos imaginar que tu aprendes o algoritmo da raiz quadrada no quinto ano. Não sei se é isso ou não. Daqui a três anos, os miúdos que chegam ao quinto ano vão continuar a ter essa necessidade. Por isso tu consegues saber com base em histórico quais são as necessidades que as pessoas têm de conteúdo. Claro que se é uma coisa que aconteceu hoje, não há histórico. Não. Tu consegues medir o que é que eles foram à procura e consumiram aquele conteúdo. Mas tu não sabes... Mesmo que não seja no meu site. Tu não sabes se eles vão à procura de um artigo sobre trigonometria. Quer dizer, supões que sim. Há dados sobre isso. É uma extrapolação, não é? Não, há dados. Tu consegues saber quais são, qual é o volume de procura que um determinado assunto tem nos motores do busco. Consegues saber isso? Ok. E com base nisso, nós produzimos esse conteúdo que responde a essas necessidades. Sim, isso é interessante. Mas grande parte do nosso trabalho é refinar o conteúdo que nós produzimos há um mês, há um ano, porque as necessidades vão mudando ou porque percebemos pelos dados que temos que o utilizador falta ali qualquer coisa ou que o mais relevante é aquela parte ou que o conteúdo tem que ser atualizado de alguma forma. Por isso, grande parte do nosso trabalho é refinar conteúdo. Está dizendo, mas esse exemplo, Rui, não funciona para os mídias, não é? Não. Porque eles não conseguem ir ver se quando acontece, quando há um acontecimento é conteúdo novo, não é? Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiveram ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture cap, para outro, não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tem interesse em blockchain, você tem que ter blockchain. Programming. Podia estar ao mesmo nível do professor. 5% desses 250 milhões estão em Portugal e isso já é bastante relevante. O maior dicionário online no Brasil é nosso. É gratuito. Se os meios conseguirem acrescentar valor aos utilizadores, eu acho que esse é um modelo que pode funcionar. Quando vais produzir conteúdo, os resultados não são imediatos. Eu acho que qualquer produto, qualquer negócio, qualquer serviço que tu estás a lançar, tu tens de ter empatia. Porque tu estás a fazer esse produto para alguém. Tu se estás a fazer esse produto para alguém, tens de colocar nos sapatos para ele perceber o que é que ele quer. O que é que eu lhe posso entregar. O propósito é ajudar a melhorar a vida das pessoas com o nosso conteúdo. Como é que nós conseguimos ajudar mais pessoas? Como é que nós conseguimos chegar a mais pessoas? Então definimos uma estratégia de dar este salto 10 vezes. E se assim fosse fácil, éramos todos grandes comunicadores. Se tu fores professor, o teu propósito, o teu objetivo de estar em frente a uma sala de aulas não é tu ensinares. É que os alunos aprendam. Nós somos um país onde tratamos toda a gente por o senhor doutor e o senhor engenheiro. Nós estamos a viver uma época em que as pessoas são premiadas para não pensarem. Não me traga os problemas, traz-me soluções.